Eu tenho um tio que se chama Mário É divertido, ele é veterinário Por as doenças dos animais Tio Mário, veterinário Tio Mário, veterinário Tenho chá de tíbia para o crocodilo Tenho remédio ótimo para dar pro osso Bolsos de ponturo para o bamburo E as mirinhas para as galinhas Eu tenho um tio que se chama Mário É divertido, ele é veterinário Por as doenças dos animais Tio Mário, veterinário Tio Mário, veterinário Ele tem os ovos Para as girafas E um pouco de fio Para os pinguinhos Ele tem reite quente Para as sobrinhas E os pirulitos Para os confins Eu tenho um tio que se chama Mário É divertido, ele é veterinário Por as doenças dos animais Tio Mário, veterinário 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 E os caçadores malvados E os caçadores malvados Querem matar a Chita Cuidado Cuidado com a bomba Chita 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 Seu paixinho Aí vem o da fã Outra bomba eles colocaram Enquanto a Chita dormia Mas a Zã sempre sabia E apagava cada dia A Zé Costa se matou Quando de um pulo caiu A Zé queimou os ossinhos A bomba explodiu Cuidado, cuidado Cuidado com a bomba Chita 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 Cuidado, cuidado Cuidado com a bomba Chita 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Samy, o sorveteiro, quis voltar pra sua pátria de gelo Os animais da África o tomaram como prisioneiro Samy, seu calabonso, chorava, gritava e chutava E no sorvete chocava pregos moídos e pimenta molhada Até que ao fim o soltaram, porque dos seus gritos estavam cansados E Samy, o sorveteiro, voltou pra sua pátria empurrando seu carrinho Para o leão, sorvete de limão, para o tigue bravão, sabor de arroz com feijão Para o elefante, um sorvete gigante, para toda a família Sorvete de bambia Para o leão, sorvete de limão, para o tigue bravão, sabor de arroz com feijão Para o elefante, um sorvete gigante, para toda a família Sorvete de bambia Se alguma vez vemos uma foca Que cole margaritas com a boca Que fala a noite toda Que dança como doida Chamemos a doutora, foca louca Se alguma vez Vemos um peixinho Que no alto da árvore fez um ninho Que somente nada Em águas bem molhadas Senhora, esse peixe está doente Se alguma vez Vemos um macaco Que dorme sem fechar os olhinhos Que coisa mais estranha Parece um homem-aranha Um macaco muito rápido Tudo é de fato Uma vaca que come com mulher Que se acha relógio de mulher Que voa e fala inglês Com certeza ela é Uma vaca muito esquisita Sabem por quê? A caça é vermelha Em um só pezinho É brincadeira Ela gosta de pular Vem alto pelo aço E o outro pela levantar E abre o chão Eu tenho um elefante Que se chama trombinha Que mexe as suas orelhas Chamando a sua mãezinha E a sua mãe lhe diz Seja boa trombinha Se não vou lhe dar Uma palmadinha Eu tenho um elefante Que se chama trombinha Que mexe as suas orelhas Chamando a sua mãezinha E a sua mãe lhe diz Seja boa trombinha Se não vou lhe dar Uma palmadinha Pra adormecer Pra adormecer Um elefante É preciso uma chupeta grande Um chocalho de coco E saber dançar um pouco Pra adormecer Pra adormecer Pra adormecer Um elefante Pra adormecer Pra adormecer Pra adormecer Pra adormecer Um elefante Pra adormecer Pra adormecer Pra adormecer Pra adormecer Um elefante Raposa louca Raposa louca Raposa louca Raposa louca Eu sou a raposa louca E gosto da sujeira Adoro muito lixo Não sou brincadeira Nunca tomo banho Somente uma vez ao ano Eu sou o cativante Gosto muito dos modos A raposa louca Não é brincadeira Ele é fedoresta E gosta da sujeira Eu não ligo Se me chamam suje louco Eu sou o cativante Gosto muito dos modos Raposa louca Raposa louca Pra uma festa Eu queria ir Mas por pouco Não me deixaram entrar Tentaram me dar um banho Mas foi uma piada Eu sou o cativante Gosto muito dos modos A raposa louca Raposa louca Não é brincadeira Ele é fedoresta E gosta da sujeira Eu não ligo Se me chamam suje louco Eu sou o cativante Gosto muito dos modos Raposa louca Raposa louca Minha fascinação Raposa louca Minha fascinação Raposa louca 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 A girafa que passava chegou perto para ver E sem perceber ela dançava também Com o pescoço pra baixo, com o pescoço pra trás Para um lado e para o outro, que engraçada devo estar Chegou um macaquinho e não podia acreditar O que estava acontecendo e começou a dançar Com um pulo pra frente, com um pulo pra trás Vou pulando como um rock, engraçado devo estar Quando chegou a noite e a lagoa celebrar Todos, todos, festejavam, se mexiam sem parar Com o rabinho para baixo, com o pescoço pra trás Para um lado e para o outro, que engraçado Que engraçado, que engraçado devo estar Há um grande palco, quem será que vai tocar? A girafa chama, venham todos já Ao brilho um macaco, onde será que ele está? É um macaco, onde será que ele está? É um macaco, onde se acha rockstar Luzes acesas, o show vai começar Gol, 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 gol E tal lala lala E tal lala lala E dizem que a foca toca o acordeão Dizem que há um time que toca o trombone E um grande elefante que toca o saxofone Mas é um macaco que sobe o volume E dizem que a foca toca o acordeão Eu sou um urso que vive nas estepes Procurando crianças pra brincar Passamos juntos por meques de neve Pois o inverno chegou pra brincar Tem uma cova grande e bem queijinha Os chocolates e doces do lugar Também é um rio congelado bem pertinho Onde iremos todos patinar Ei, ei, ei! Eu sou o urso Ivan Ei, ei, ei! Vamos todos patinar Ei, ei, ei! Eu sou o urso Ivan Ei, ei, ei! Vamos todos desistar! Eu sou o urso que vive nas estepes Procurando crianças pra brincar Passamos juntos por meques de neve Pois o inverno chegou pra brincar Quando chegam os meses de verão E a neve deixa por fim de cair Com as crianças do bosque festejamos Antes que o inverno volte aqui Ei, ei, ei! Eu sou o urso Ivan Ei, ei, ei! Vamos todos patinar Ei, ei, ei! Eu sou o urso Ivan Ei, ei, ei! Vamos todos desistar! Ei, ei, ei! Eu sou o urso Ivan Ei, ei, ei! Vamos todos patinar Ei, ei, ei! Eu sou o urso Ivan Ei, ei, ei! Vamos todos desistar! Todos desistar! Todos desistar! O macaco toca o violão A pata toca o violino A raposa toca a bateria O silofone é do ursinho O canguru experimenta o piano A foca, o acordeão E assim formaram uma orquestra E o zoológico inteiro desfrutou O macaco, o urso, a pata, o canguru, a raposa, a foca O macaco, o tram, 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 tram A pata, zing, 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 zing A raposa, a bla, 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 bla O ursinho, bling, 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 bling O canguru, blam, 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 blam A foca, tom, 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 tom E assim formaram uma orquestra E o zoológico inteiro desfrutou O zoológico inteiro desfrutou Sou o croco, croco, croco Sou o croco, crocodilo Tenho um rabo, um rabo longo Quatro patas e dentes caninos Corpo verde, grandes olhos E um enorme apetite Sou o croco, croco, croco Sou o croco, crocodilo Sou o croco, croco, croco Sou o croco, crocodilo Sou o hipo, hipo, hipo O hipopótamo pequenino Tenho dentes de montão Que aparecem e aparecem se sorriu Mas se abro a minha boca Ninguém fica comigo Sou o hipo, hipo, hipo O hipopótamo pequenino Sou o hipo, hipo, hipo O hipopótamo pequenino É um prazer te conhecer Meu querido crocodilo O prazer é todo meu hipo O hipo, hipo, hipo Agora nós somos amigos Agora nós somos amigos Somos amigos Somos amigos O tigre ia bem metido Desfilando num ritmo sem igual Sorrindo estava ele Parecia o dono do lugar Quando vi os outros animais Eles riram sem parar E o selvagem tigre não entendia Qual era a piada Até que ele se olhou no espelho Então ele se assustou Onde está a mancha do tigre Quem foi, quem foi A cebra e a girafa Dão risada sem parar Pois elas têm suas manchas no lugar Vendo que seu amigo estava triste O canguru decidiu ajudar Teve uma ideia brilhante Que não poderia falhar Quando o guarda dava seu passeio Uma caneta ele roubou E pediu ao seu amigo de confiança Porque era um bom pintor Desenhou aquela mancha que faltava E alegrou seu coração O tigre agora tem sua mancha Feliz está Ele quer cantar Ele bem confiante Vai passeando Olha lá Ele tem cada mancha em seu lugar O tigre agora tem sua mancha Feliz está Ele quer cantar Ele bem confiante Vai passeando Olha lá Ele tem cada mancha em seu lugar Um pão dançou Sapeca Um pão dançou Brincalhão Urso, 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 panda Rindo de montão Um pão dançou Sapeca Um pão dançou Brincalhão Urso, 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 panda Rindo de montão Sou um ursinho Ursinho panda Minha barriga é toda branca Minhas orelhas Olhos e patas são todas pretas E graça delas Sou um ursinho Ursinho panda Que brinca e corre Gira e pula Carinhoso E sapequinha Engraçadinho Todo dia Um pão dançou Sapeca Um pão dançou Brincalhão Urso, 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 urso Panda Rindo de montão Rindo de montão Um pão dançou Sapeca Um pão dançou Brincalhão Urso, 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 panda Rindo de montão Sou um ursinho Um pão dançinho O cio panda Minha barriguinha Eu vou encher Muita água eu vou beber E sem prato gosto de comer Brincando E pulando Urso, 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 urso Rindo de montão E safeco Perenço Um pão dançou Sapeca Um pão dançou O corpo é um pão mançou Com banção U urso, 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 urso Panda Rindo de montão Banda eu sou, sapeca Banda eu sou, brincalhão Urso, urso, urso Banda, rindo de montão Banda eu sou, sapeca Banda eu sou, brincalhão Urso, urso, urso Banda, rindo de montão O hipopótamo tamito é tão pequenininho, está atendendo a nadar Praticando numa poça tão engraçadinho, ele não quer se molhar O hipopótamo tamito é tão pequenininho, a barriga ele não quer molhar Praticando numa poça tão engraçadinho, um dia ele vai nadar Tamito, tamito, mamãe disse a ele, assim você não vai avançar Tamito, escuta e começa outra vez, com certeza que esta vez vai nadar O hipopótamo tamito é tão pequenininho, o rabo ele não quer molhar Praticando numa poça tão engraçadinho, ele não quer se molhar O hipopótamo tamito é tão pequenininho, as patinhas ele não quer molhar Praticando numa poça tão engraçadinho, um dia ele vai nadar Tamito, tamito, mamãe disse a ele, assim você não vai avançar Tamito, escuta e começa outra vez, com certeza que esta vez vai nadar O hipopótamo tamito é tão pequenininho, está começando a nadar Tanto que tentava, tão engraçadinho, longe ele pode chegar Tamito, tamito, mamãe disse a ele, assim você está de parabéns Estou muito orgulhosa e seu papai também, você aprendeu sozinha a nadar Você aprendeu sozinha a nadar Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Mexa a mão Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Mexa a outra mão Eu tenho um tic-tic-tic, eu tenho um tic-tic-tic E o médico me disse, mexa também o pé Eu tenho um tic-tic-tic, eu tenho um tic-tic-tic E o médico me disse, mexa o outro pé Eu tenho um tic-tic-tic, eu tenho um tic-tic-tic E o médico me disse, mexa a cabeça Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Agora fique de pé Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Ha! Dança essa vez Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Levante os braços Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Bota a palma sem parar Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Pule para o alto Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Gire uma vez Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Pra dar um abraço em você Um abraço em você Um abraço em você Sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda? Buscando uma parte da minha cauda? Você quer ser uma parte da minha cauda? Sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda? Você quer ser uma parte da minha cauda? Você quer ser uma parte da minha cauda? Sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda? Você quer ser uma parte da minha cauda? Um, dois, um, dois, três, quatro Fui no mercado comprar café E uma fomequinha subiu no meu pé E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a fomequinha não parava e subia Sacudi, sacudi, sacudi Fui no mercado comprar morango E uma fomequinha subiu no meu joelho E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a fomequinha não saía Sacudi, sacudi, sacudi Fui no mercado comprar palmito E uma fomequinha subiu no meu abril E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a fomequinha não saía Sacudi, sacudi, sacudi Fui no mercado comprar laranja E uma fomequinha subiu no meu cabelo E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a fomequinha não saía Sacudi, sacudi, sacudi Fui no mercado comprar patata frita E uma fomequinha subiu na minha bundinha E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a fomequinha não saía Sacudi, sacudi, sacudi Fui no mercado comprar peixinho E uma fomequinha subiu no meu dedinho E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a fomequinha não saía Sacudi, sacudi, sacudi Fui no mercado comprar de tudo E uma fomequinha subiu no meu cotovelo E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a fomequinha não saía Sacudi, sacudi, sacudi E quando voltei daquele mercado As fomequinhas me acompanharam Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas as fomequinhas tinham festinha Sacudi, sacudi, sacudi Essa é a dança do jacaré E eu vou dançar Essa é a dança do jacaré Tem que dançar bem devagarinho Essa é a dança do jacaré Tem que saber mexer o rabinho Essa é a dança do jacaré Tem que dançar bem devagarinho Essa é a dança do jacaré Tem que saber mexer o rabinho Mexendo o rabo para cima Mexendo o rabo para baixo Mexendo o rabo devagarinho Essa é a dança do jacaré Mexendo o rabo para cima Mexendo o rabo para baixo Mexendo o rabo devagarinho Essa é a dança do jacaré Essa é a dança do jacaré Tem que dançar bem devagarinho Essa é a dança do jacaré Tem que saber mexer o rabinho Essa é a dança do jacaré Tem que dançar bem devagarinho Essa é a dança do jacaré Essa é a dança do jacaré Tem que saber mexer o rabinho Mexendo o rabo para cima Mexendo o rabo para baixo Mexendo o rabo devagarinho Essa é a dança do jacaré Mexendo o rabo para cima Mexendo o rabo para baixo Mexendo o rabo devagarinho Essa é a dança do jacaré Essa é a dança do jacaré Tem que dançar bem devagarinho Essa é a dança do jacaré Tem que saber mexer o rabinho Como diz a canção Essa é a dança do jacaré Mas seu jacaré Tá todo mundo dançando agora Essa é a dança do jacaré Tem que dançar bem devagarinho Essa é a dança do jacaré Tem que saber mexer o rabinho Roco o furão não tem disposição Tem soninho e só quer descansar Amanhã bem cedo ele tem que acordar E seus amigos querem festejar O leão, a zebra, o tigre, a panteira A girafa acabaram de chegar Eles querem dançar a noite inteira Coitadinho Roco vai acordar E dançam tchá 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 Dançam a gogó Dançam tango twist e rock'n'roll Mambo, break dance A salsa e a rumba Dançam todos menos Roco o furão E dançam tchá 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 Dançam a gogó Dançam tango twist e rock'n'roll Mambo, break dance A salsa e a rumba Dançam todos menos Roco o furão Roco tá zangado Não pode dormir Só quer que a dança chegue ao seu fim Mas o rino, o ceronte e o canguru Estão felizes e não querem sair E dançam tchá 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 Dançam a gogó Dançam tango twist e rock'n'roll Mambo, break dance A salsa e a rumba dançam todos menos Roco o furão E dançam tchá 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 Dançam a gogó Dançam tango twist e rock'n'roll Mambo, break dance A salsa e a rumba dançam todos menos Roco o furão Dança, roco, dança Dança, roco, dança Roco, dança Roco dança Roco dança Roco dança o tchê Dança a ralha, anchei Dança a polka, swing e merengue também Roco dança o tchê Dança o ralha, anchei Dança a polka, swing e merengue também E dançam tchá 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 Dançam a gogó Dançam tango twist e rock'n'roll Mambo, break dance A salsa e a rumba dançam todos juntos Roco o furão E dançam tchá 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 Dançam a gogó Dançam tango twist e rock'n'roll Mambo, break dance A salsa e a rumba dançam todos juntos Roco o furão Dançam todos juntos Roco o furão Un glamour do Loliens Que cancuna el argentino Me enseñó su gran secreto Que era el superdisco chino Que es aquello que reluce a lo alto del palillo Que es un pájaro, un avión, un satélite, un palillo Que es aquello que da vueltas como el aca de molino Que es un pollo que es divino Que es el superdisco chino Desco, desco, lleno, lleno, feno, felipeno Desco, 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 lleno, 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 feno, 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 felipeno Si te adulen los bebés, si te adulen los vecinos No te adulas, no te esposa, juega el superdisco chino Que es aquello que alucina, va volando y no se ruiva El mundo de la China es el superdisco chino No te prestas justo, disto, 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 disto Descalados, descalados, todo el mundo está luchido Desco, desco, lleno, lleno, feno, felipeno Desco, 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 lleno, 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 feno, 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 felipeno Desco, 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 lleno, 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 feno, feno, felipeno Os micos estão contentes porque as macacas chegaram E pulam de galho em galho pendurados nesses rabos Os micos estão contentes porque as macacas chegaram E pulam de galho em galho pendurados nesses rabos Um mico tocava baixo, outro tocava a trompeta Outro com o abatá e outro tocava o tibale, ai, ai, ai Os micos estão contentes porque as macacas chegaram E pulam de galho em galho pendurados nesses rabos Os micos estão contentes porque as macacas chegaram E pulam de galho em galho pendurados nesses rabos O mico foi convidar a linda para dançar E ela falou que não podia te envergonhar, ai, ai, ai Os micos estão contentes porque as macacas chegaram E pulam de galho em galho pendurados nesses rabos A macacá se apaixonou daquele macaco lindo Convestiu um mico feroz no mansinho macaquinho, ai, ai, ai Os micos estão contentes porque as macacas chegaram E pulam de galho em galho pendurados nesses rabos Dança um macaco grande, também dança aquele mico E a linda que mexe o rabo levando o noivo no seu galho, ai, ai, ai Os micos estão contentes porque as macacas chegaram E pulam de galho em galho pendurados nesses rabos Os micos estão contentes porque as macacas chegaram E pulam de galho em galho pendurados nesses rabos Cinturados nesses rabos Cinturados nesses rabos E pulam de galho em 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 gal Hoje aprendi, vou dizer adeus Vamos juntos para brincar Vamos juntos para brincar Quando chega, disse oi Quando vai embora, disse adeus Cumprimenta, todo mundo Vai se nares com tua mão Hoje aprendi, vou cumprimentar E com meus amigos vou praticar Hoje aprendi, vou dizer adeus Vamos juntos para brincar Vamos juntos para brincar Sempre alegre, cumprimento Com solenço e feliz E depois da despedida Um adeus tem que dizer Adeus, adeus, adeus Eu ia caminhando e de repente dei um pulo Não posso dar mais passos, só posso dar pulinhos Começo a me preocupar E estou ficando sem fôlego Meu passo é diferente, o cangoro me deu soluço Estou com o soluço, o cangoro me deu soluço De tanto pulinho, meu pescoço ficou duro Estou com o soluço, o cangoro me deu soluço Se você me assustar, o soluço irá embora Estou tão cansada, de joelhos vou ficar Quando de repente começa a bater palmas Fico preocupada, meu corpo sem controle E veio dessa vez, foi a foca e seu soluço Estou com o soluço, a foca e seu soluço Não bata mais palmas, estou ficando louca Estou com o soluço, a foca e seu soluço Se eu fechar a boca, o soluço irá embora Consigo o equilíbrio e começo a ficar calma Quando uma perna começa a me desorientar Fico preocupada, eu prendo o ar Quem veio dessa vez foi o Flamingo e seu soluço Estou com o soluço, o Flamingo e seu soluço Brindando, vou distribuir o peso do meu corpo Estou com o soluço, o Flamingo e seu soluço Com três golinhos d'água Eu sento e fico calma Já passando tudo e meu corpo está tranquilo Nada me surpreende, nada desce, nem vai subindo Que soluços engraçados que brincaram comigo Antes que eles voltem, vamos lhe dar tchau! Era do Canguru, era do Flamingo Era da foca e com os dentes vão embora Era do Canguru, era do Flamingo Era da foca e com os dentes vão embora Ai não, estamos com problemas Parece que sou isso do Canguru, você Se você me assustar, o soluço irá embora Croco, coco, coco O crocodilo d'ilo O som é divertido Dante tem amigos Eu gosto onde eu moro Aqui é divertido Todo mundo é meu amigo Sou Dante o crocodilo Um passo e um passo Um pulo e me agacho Giro devagar Suavemente me estico Croco, coco, coco, coco O crocodilo d'ilo O som é divertido Dante tem amigos Croco, coco, coco Croco, dilu d'ilo O som é divertido Dante tem amigos Croco, coco, coco, coco Mãozinhas pra cima Mãozinhas pra cima Mãozinhas pra baixo Mãozinhas na cintura E a outra de saúda Um passo e um passo Um pulo e me agacho Giro devagar Suavemente me estico Croco, coco, coco O crocodilo d'ilo O som é divertido Dante tem amigos Croco, coco, coco Croco, dilu d'ilo O som é divertido Dante tem amigos Croco, coco, coco O crocodilo d'ilo O som é divertido Dante tem amigos Croco, coco, coco Croco, dilu d'ilo O show é divertido, Dante tem amigos Estamos no santo em campo de linda risada Alguns trapaceiam, parece uma piada Lá vem show o macaco com vontade De cantar, começa bem alegre E temos que aguentar E chulo canta Quando ele vai embora, voltamos a brincar Linda risada pede, não tem como pra passear É difícil aguentar a vontade de mim Mas chulo vem de novo e ele vai cantar E ele canta Estamos decididos, vamos desistir Esse macaquinho lindo tem vontade de rir Quando chulo canta, se ouve no hospital inteiro Eu venho te amar e ele quer cantar primeiro Uh 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 A, 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 a